Oi gente, sou a Raquel Lacerda da Sua Casa Digital e hoje a gente tá aqui, lembrou uns aço, João Lira, 192 metros, 3 quartos, 102 suítes, 2 vagas de garagem. O apartamento tá impecável, você pode considerá-lo um duplex ou uma cobertura, enfim, o nome você escolhe. Por que que eu tô falando isso? Porque como ele não tem uma área, né, grande, aberta, sem piscina, nada disso, então ele pode se tornar um duplex. Enfim, isso não importa, né? Vambora pro vídeo! E aqui, gente, ó, entrada social. Eu tô apaixonada nessa escada, vou te dizer, toda em madeira, Arthur, mostra os detalhes, por favor. E aqui a gente chega na sala, ó. É uma sala meio quadrada, tá, gente? Então a configuração tá assim, aqui, ó, a porta de correr, você dá na cozinha. Se quiser fazer o conceito aberto, dá pra abrir também, tá? Mas depois eu mostro a cozinha. E aqui sala, ó, sala de jantar tá aqui, bem próxima da cozinha, tá? Ó, porta de correr na cozinha. Se você quiser integrar os espaços, pode também. Uma sala, ela é bem quadradona, tá, gente? Eu gostei muito dessa divisão, ó. Sala de jantar, uma mesa boa, tá vendo? A gente tá falando aqui de uma mesa de seis cadeiras super confortáveis. Espaço aqui de estar. Televisão ficou bem ali embaixo dessa escada linda de madeira, que eu amei. E aqui, ó, isso aqui certamente era uma varanda. E ele fez a integração com a sala. Então o piso tá nivelado, tá? Mas ele manteve as esquadrias. E por sinal, as esquadrias estão assim, novíssimas. E tem todo esse fechamento de vidro aqui, ó, ok? E aí, ó, deixa o Arthur tonto. Ele combinou de eu ir pro lado e fui pro outro. Dá pra ir por aqui? Então vamos. Ó. Pra cá, olha que bacana, tá bem privativo, tá? Na área desses dois quartos. Vou passar pra cá e mostrar pra vocês. O primeiro quarto não é suíte, tá? Mas tem um tamanho legal. Tem um armarinhelo, ó. Uma cama de viúvo. Não é uma cama de solteiro, gente. Mostra, Arthur. Piso tá lindo, gente. Essa madeira tá linda, linda, linda. Bem bonito. E aqui o banheiro social que atende a esse quarto. Mostra, doutor. E aqui a primeira suíte, ó. Tamanho legal também. É uma cama de casal, mas cabe outra cama. Cabe a Queen tranquilamente. A King vai ficar apertada. Mas a Queen cabe. Paredão de armários e o banheiro dessa suíte. E aí, gente, acabou que a percena tava fechada. Eu nem falei. Ele não tá de frente na rua, tá? Ele tá na lateral aqui. Mas olha aqui. Você tem essa vista livre, tá? Privacidade. Não tem ninguém colado aqui em você. Agora sim vou pra cozinha. Vamos. E aqui, ó, cozinha. Lembra que eu falei que dava pra fazer o conceito aberto? Então, porque essa parede aqui também nem tem hidráulica, tá? Então, se for o caso, você pode abrir e fazer uma integração dos espaços. Mas, caso não queira, ser bem bacana um espaço de cozinha, tá? Desse apartamento. Você tem essa bancada aqui, olha, de apoio, de suporte. Tá repleta de armários. E vamos combinar duas geladeiras gigantes, ou seja, dá pra colocar a side-by-side que você quiser. Uma Mega Blaster super side-by-side. E aqui, ó, a entrada de serviço que ainda conta com esses armários aqui também, né? Pra dar suporte pra cozinha. E aí o Arthur vai mostrar agora a área de serviço e a dispensa que eles fizeram na dependência. Eles mantiveram o tal WC, mas utilizaram a dependência pra fazer a dispensa. Fizeram armários, dá pra fazer o maleiro. Mostra, tutu. E aqui, gente, chegada do segundo pavimento. Você tem essa sala aqui, tá vendo? Tem uma TV grande aqui. Tudo fica, tá, gente? No apartamento. Marcenaria pra caramba. Isso você não vai ter despesa com marcenaria. Tá repleto de armários. Gostei dessa sala, gente. Gostei desse espaço, ou seja, lá embaixo. Você tem dois quartos, sendo que uma suíte. E aqui em cima, eles fizeram a master. E ficou uma verdadeira master. Olha o tamanho. A cama é enorme. Tutu, vai ali pro canto. Ó, tem esse paredão todo aqui de armários, tá? E a cama... E aqui foi uma grata surpresa para mim. Olha o tamanho desse closet. Você tem esse espaço pra cá, que também tem armário. Dá pra fazer de sapateira, tá vendo? Bem grande. Muitos sapatos. E esse espaço todo de closet. E o banheiro, que eu adorei essa divisão. Mostra, Arthur. E aí, gente, a gente chega aqui nessa varanda. Ela atende tanto o quarto quanto aquela chegada de escada com aquela sala. Ó, varanda é boa. Circunda aqui o apartamento, tá vendo? E aí, a gente tem esse vistão livre aqui com esse céu lindo, maravilhoso. Numa quarta-feira em Salarana, no Rio de Janeiro. E é isso, gente. Eu quero super agradecer você que ficou até agora, que assistiu o vídeo inteiro. Se inscreve no nosso canal, compartilha com os amigos, comenta aqui embaixo. Segue a gente nas redes sociais, arroba sua casa digital. E faz esse carinho aqui na Raquel Lacerda, porque eu fico feliz. E agora, vamos pra outro João Lira, porque hoje o dia é do Leblon. O meu melhor, muito obrigada, e vambora pro próximo.